Boa noite, Missão! Que bom estar com vocês mais uma vez! Você que nos visita, seja muito bem-vindo! Fiquem atentos para não perder nenhuma informação, porque está no ar o nosso Missão News! Esse ano, o tema da igreja é Vida na Vida. Queremos incentivar os irmãos ainda mais para sentar em mesa e compartilhar de momentos juntos maravilhosos. Ah, e não se esqueça de registrar com a hashtag Vida na Vida MS. Ontem, aconteceu o bazar da Missão Serra aqui na igreja. Eu quero aqui, em nome do Ministério, agradecer a todos que colaboraram com o seu tempo e se envolveram. Mais uma vez, o bazar foi um sucesso! Se você quiser se envolver e saber mais, é só você procurar a Irmã Zelita e se envolver! Confira agora a nossa programação semanal! Projeto Boas Vindas! O Ministério de Integração está realizando um curso para recepção de novos membros. Você que deseja fazer parte desta família também, agora é hora! Inscreva-se já ao final do culto com Nélio ou Andréia! E vem aí o Cine Start! Uma programação especial para as crianças de 7 a 12 anos que acontecerá aqui na igreja no próximo sábado às 15 horas. Papais, tragam seus filhos! Música 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 E aí, jovem, vai ficar de fora? Você já se inscreveu? Não? Então corre porque ainda dá tempo, hein? As vagas são limitadas. Inscreva-se ao final do culto com Jadison ou Rafael e dê o seu nome. E agora, temos um recado especial para os casais. Eu sou o Edinaldo da Michele. E eu sou a Michele do Edinaldo. O Brasil que eu quero é um Brasil onde as famílias são restauradas e respeitadas. O Brasil que eu quero é um Brasil onde os casamentos sejam sólidos e durem para sempre. E para que isso aconteça, nós convidamos a você a investir no seu casamento, participando do nosso retiro de casais. O nosso retiro acontecerá no período de 14 a 16 de setembro. As inscrições já estão abertas, porém, as vagas já estão acabando. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corra e participe. O local é muito especial e grandes coisas acontecerão. Não fique de fora. Participe e construa algo eterno. Outra vez Eu quero me apaixonar todo dia até morrer Me alegro só de encostar e ouvir seu peito Eu vou recomeçar todo dia até morrer Quem sabe eu encontro um jeito perfeito Deus me deu amor e deu você E aí, conseguiu notar tudo? Fique tranquilo. Todas as nossas informações estão nas nossas redes sociais. O Facebook, o YouTube e o nosso Instagram. Não se esqueça de curtir e compartilhar as nossas páginas. Tenham todos o culto abençoado e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!